Música 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 Quero aprender mais de Ti, Senhor Sei que precioso sou como o olho aos seus olhos Mais preciso ser unificado Como o índice do amor Quero ser provado contigo, Senhor Não me confundo, Santo O Teu Espírito, alegre a Tua paz Eu posso refletir Quando eu for o Santo, toma-me Quando eu for o Santo, toma-me Música 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 Música